Quem não conhece aquela banda muito famosa nos anos 80, comecinho dos anos 90, na verdade, que vem fazendo sucesso até hoje. Eu vou soltar o som aqui. Produção, solta o som aí e o pessoal que está em casa já vai conhecer. Vamos lá. Pois é, Paralamas do Sucesso. Aí você me pergunta, né? Rodrigo, mas o que tem a ver a banda Paralamas do Sucesso com ocorrência policial? Eu conto pra você. É que um homem acabou caindo de gaiato, entrou por engano em uma situação e deu ruim pra ele, viu? Ele foi acionado pra dar suporte a uma ocorrência onde uma pessoa foi pega dirigindo alcoolizada. Na verdade, ela teria se envolvido nesse acidente. A polícia foi até o local, realizou o teste do bafômetro e constatou que ela estava pilotando, conduzindo o seu veículo alcoolizado. Então ele foi acionado pra ir até o local pra tentar retirar o veículo. Porém, ele errou o endereço. Ao invés de ir pra 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, ele veio até o batalhão, o 8º Batalhão de Polícia Militar. Só que aí a situação dele começa a ficar um tanto quanto complicada. Ele acabou chegando aqui e acabou se envolvendo em um outro acidente. Ele colidiu contra um veículo que estava estacionado aqui em frente ao batalhão. E pra complicar ainda mais a situação dele, esse veículo era de um policial militar. Hum, deu ruim pra ele, viu? A polícia foi até o local, realizou o teste do bafômetro e constatou que ele também estava pilotando o seu veículo sob influência de álcool. Deu ruim a situação, né? Quem conta pra gente é a responsável pela comunicação do 8º Batalhão aqui de Paranavaí, a Tenente Railane. A equipe foi fazer o atendimento de um acidente de trânsito aqui na área de Paranavaí, na área central. E chegando no local foi perceptível que a condutora de um dos veículos estava embriagada. Ela não aceitou fazer o teste do etilômetro, só que a lei prevê que a constatação do agente de trânsito já é suficiente. E o agente constatou ali alguns sintomas nela, né? Que foi o odor etílico, uma fala arrastada, entre outros. E ela foi conduzida então pra delegacia de Paranavaí pelo crime de embriaguez ao volante, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Chegando no local, o delegado arbitrou fiança pra ela. E quando ela ligou, ela tem direito a uma ligação, e ligou pra que uma pessoa fosse pagar a fiança dela, essa pessoa, em vez de ir pra delegacia, acabou vindo aqui pro batalhão. E quando ele foi sair daqui, ele acabou colidindo com outro veículo. Ah, por conta do acidente de trânsito, novamente a equipe policial foi fazer o atendimento desse acidente de trânsito. E verificou então que esse indivíduo, amigo da primeira presa, também estava embriagado. E daí, por isso, ele conduzindo, deu 0,94 o teste dele, bem alto por sinal. E por ele estar conduzindo embriagado, ele também foi preso e encaminhado pra delegacia. Pois é, são situações que acontecem. Nesse caso, o homem acabou entrando literalmente de gaiato no navio, e acabou tendo que arcar com as consequências. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Tem um ditado popular que diz assim, né? Se você beber e for pego dirigindo, você tem que arcar com as consequências. E foi o caso que aconteceu com esse rapaz. Eu volto com você ao estúdio.